E para aprofundar e entender um pouco mais sobre esse assunto da nossa enquete, recebemos aqui nos estúdios da TV Mais, o nobre advogado e amigo, o doutor Antônio de Pádua Saraiva. Como vai, Pádua? Prazer imenso tê-lo aqui comigo mais uma vez. Prazer, meu. E para falar de um assunto tão polêmico, né? Vamos lá. População, como o senhor viu, está aí indignada, até quer, mas não acredita. E eu queria que o senhor explicasse pra gente um pouco sobre esse processo que pode realmente acontecer e também por que as pessoas estão tão desacreditadas. É uma falta de credibilidade da justiça ou eles acham que ele é muito poderoso? Não, na verdade é um misto de tudo, né? Esse processo é um marco na justiça pela sua agilidade, pela sua velocidade. Jamais se ouviu falar na história do Brasil, na história recente principalmente, que um político pudesse ser julgado e julgado tão rápido em segunda instância. Agora, eu não tenho a menor dúvida de que ele não será preso. É, juridicamente falando? Juridicamente falando, por um motivo muito simples. Caso ele venha a ser condenado por unanimidade, ou seja, os três desembargadores forem unânimes nas suas decisões, ainda assim cabe recurso. O primeiro recurso que cabe é o chamado embargos declaratório. Sim. O que seria esse recurso? É, esse recurso é um recurso que tem o objetivo de esclarecer a decisão. Imaginando que essa decisão não seja clara, não seja o objetivo suficiente, então os desembargadores, os julgadores, são obrigados a esclarecer isso daí. Nós, advogados, costumamos usar isso daí até por necessidade de ofício, porque lá na frente a gente esbarra em algum outro problema, e se a gente não tiver embargado no momento oportuno, a gente não pode fazê-lo. Bom, além disso tem o seguinte, imaginando que no julgamento os três desembargadores não conhece os votos, normalmente o relator faz o voto, o revisor também faz o voto, e o terceiro juiz, o terceiro julgador, ele não conhece o voto dos dois. Então pode ser que ele venha a pedir vista, esse terceiro juiz possa pedir vista. Se ele o fizer, fatalmente o julgamento será suspenso. Há mais tempo ainda. Não há prazo para isso. Não há prazo. Não há prazo. Imaginando que o julgamento aconteça normalmente, e que não ocorra um consenso. Então nós teríamos aí, dois a um, por exemplo, a favor ou contra. Cabe o chamado embargos divergentes. Que é outro recurso. Além disso, nós temos no calendário político prazos para registro de chapas. E aí eu não estou falando mais da questão da prisão. Estou falando um pouquinho da parte política, mas depois eu volto lá. Até 15 de agosto pode ser registrada chapas. Certo. Então o Lula pode ser candidato. Se ele não tiver nenhum problema até esta data... Dificilmente o TSE vai impugnar a candidatura dele. Bom, há um consenso no Supremo Tribunal Federal de que as decisões de segunda instância, ou seja, as condenações confirmadas num julgamento no tribunal, são passíveis de cumprimento imediato. Porém, isso está em fase de mudança. O ministro Gilmar Mendes é um efêmero defensor disso. Sim. De que não ocorra a prisão tão logo haja a condenação em segunda instância. Certo. Então juntando tudo isso daí, eu entendo que não há clima político e jurídico. Então vamos tentar fazer um resumo aqui. Vamos entender que ele seja condenado agora. Cabem os recursos. Isso vai levar tempo. Sim. Ele vai lá e confirma a sua candidatura. Ok. Se até a eleição, no caso de ele ser eleito, não houver condenação, a vida segue normal para ele. Se houver condenação, a condenação mesmo efetivada, os recursos não deram certo e ele tiver a ordem de prisão inscrito, aí ele não pode mais concorrer. Não. Se houver. Não. Na verdade é assim. Ele pode concorrer à eleição, ele pode inclusive ser eleito. Eleito. Ele pode vir a ser eleito. Ele não vai poder ser diplomado. Se isso acontecer antes. Se acontecer antes. Se isso não acontecer até lá, ele vai tomar posse normalmente. Diplomado, aí o processo para. Aí o processo para. O processo para. Aí o Supremo vai ter que se posicionar. Entendi. O pleno, os 11 ministros do Supremo terão que se posicionar. Então existe aí um prazo político, um prazo jurídico que pode fazer com que realmente ele não vá para a cadeia. Faz uma grande diferença tudo isso. É. Essa questão de prazo em matéria de direito é primordial, é fundamental. E os advogados, bons advogados que o Lula tem, sabem disso. Sim. Sabem disso e estão jogando com isso. Tanto que a primeira ação deles é adiar esta, este julgamento. Não conseguindo, vai ter o julgamento, mas aí cabem esses dois recursos. Isso vai levar bastante tempo. Ele deve estar contando com o prazo da inscrição. Deve estar contando com o prazo da eleição. Deve estar contando com o prazo da diplomação. Exatamente. E aí ele vai ganhar todo o mandato dele, mais um pouco se ele for reeleito. É. Aí nós estaríamos avançando muito além da coisa. Porque eu diria que a coisa para no primeiro mandato. Porque aí no segundo mandato ele já não seria ficha limpa, teria uma decisão sobre isso e tal. Mas imaginando um cenário onde ele possa vir a ser eleito e ele possa ser diplomado, todo esse processo fica parado. E aí somando essas questões... Passa a ter foro privilegiado, que ele contém hoje. Então, somando todas essas questões que o senhor aqui colocou muito bem. O fato de ele ter sido condenado, ter bons advogados, que sabem usar as brechas da lei, principalmente os prazos, numa escala de 1 a 10, quanto dele ser preso? Eu diria que um pouco. Um. Então, o povo que falou para a nossa repórter Isabel, eles têm razão. Eles têm razão, mas... Eles estão desacreditados. Não que eles tenham talvez esse conhecimento jurídico para afirmar. Isso. Esse é o ponto. Eles estão desacreditados porque os políticos fizeram com que nós desacreditássemos na classe. Sim. Mas eu estou aqui falando das questões legais, das questões jurídicas. E sobre a ótica jurídica, não há tempo hábil para que a coisa aconteça. Por mais velocidade que tenha acontecido e está acontecendo nesse julgamento, o tempo é muito exíguo. O senhor disse que existe um desgaste e uma falta de credibilidade por alguns políticos que agiram. Agora, em acontecer isso tudo que foi colocado aqui, não vai aumentar também o descrédito com a justiça? É, a justiça, na verdade, ela já vem recebendo esse descrédito, lamentavelmente, por algumas posturas de alguns ministros. Como foi o caso recente envolvendo aquele empresário de ônibus no Rio de Janeiro. Sim. Barata. É. Ele foi preso três vezes e três vezes ele foi solto, a mando do ministro Gilmar Mendes. Sim. Então, tudo isso cria na população um descrédito muito grande. Mas a população continua refém dessa situação. Eu entendo que existe um instrumento muito bom na mão da população e a população não sabe utilizar. Qual seria? Que é o voto. O voto. É o voto. Historicamente, a gente não tem uma reformulação do parlamento maior que 20%. E precisaria que isso acontecesse num universo maior. Mas será que nós teremos um quadro de novos políticos, novas caras na política para que a gente pudesse escolher melhor? Infelizmente, não. Então, nós vamos ter o mesmo quadro. É, infelizmente, não. A gente tem na história recente do Brasil, de 30 anos para cá, mais ou menos, a gente teve pelo menos Collor, a gente teve Lula, a gente teve Dilma e todos eles acabaram mostrando. E os coadjuvantes que ficam ali tirando um pouquinho de voto e, no final, dando esses votos para... Então, o cenário político, lamentavelmente, ainda não permite uma reformulação como deveria acontecer. Bom, então, a gente já tem mais ou menos aqui uma prévia do que nós vamos ter na sexta-feira no resultado do Opina Mais. Existe mais um descrédito da população, efetivamente, em relação à justiça, do que efetivamente um conhecimento técnico. Até porque nem eu, nem muita gente, não temos esse conhecimento. Eu milito na justiça, como advogado, há mais de 30 anos e eu jamais tinha visto embates ferrenhos onde a coisa entrasse num desnível tão grande, como aconteceu recentemente o julgamento do Supremo Tribunal Federal. O ministro Barroso se degladiando com o ministro Gilmar. Sim, sim, declaradamente. Tudo isso, tudo isso fere a imagem da justiça. A imagem da justiça tem que ser uma imagem austera. Não é possível que homens com notório saber jurídico cheguem lá e foram colocados lá por escolha, passaram por Sabatina, no Senado, passaram por etapas, tem currículos grandiosos e ainda assim chegam e fazem o papel que eles fizeram. Recebemos aqui no nosso estúdio o doutor Antônio Pádua, grande amigo, advogado, que tentou esclarecer de alguma forma essa situação complicada, mas real, que vivemos atualmente no cenário político. Doutor, muito obrigado por sua presença. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado pelo esclarecimento, mas é um assunto, como o senhor disse, levou 30 anos, para o senhor entender e não vamos aqui em 5 minutos tentar esclarecer. Leva muito mais tempo. Obrigado. Obrigado.